Esperando, vem o levantamento para o segundo pau. Zé Roberto, Chico Kim, Zé Roberto! Gol! Do Mirasol! Zé Roberto 9, a camisa dele! Do artilheiro, do cara que cheira gol nesse time do Mirasol. Cinco passagens, o homem dos maiores artilheiros da equipe. Vem o Chico, Chico para a Negeba, Negeba, dominou, passou do Tony Ederson! Gol! Do Mirasol! Para a alegria da família dele, Negeba 11, a camisa dele! A lei do ex, sempre funciona no futebol brasileiro. Com o Negeba não foi diferente, o passe foi dele para Danielzinho, do Danielzinho. Velto Reis, vem cruzamento, Muralha soltou, Tony Ederson! Gol! Gol do ABC! Tony Ederson 10, a camisa dele. O Alex agora não foi muralha. Ele soltou no pé do Tony Ederson, que agradeceu. Tchau! Obrigado.